Olá amigos do Jornal Taperá, olá você que está acompanhando essa entrevista que a gente está aqui com a Cícera, diretora do Lar Frederico Ozanã. A gente vai estar falando sobre os 70 anos que essa importantíssima instituição completou dentro aqui na cidade de Salto agora nessa semana no dia 8 de abril. Nós estamos aqui no estúdio da TV Taperá, a gente está respeitando o distanciamento social e para ficar um pouco mais fácil de você nos ouvir, caro amigo internauta, tanto eu quanto a Cícera, a gente decidiu em comum acordo, a gente vai estar tirando a máscara. A gente está respeitando o metro de distância e que Deus nos proteja a todos nós. Cícera, tudo bem com você? Tudo bem. Cícera, nós do Jornal Taperá agradecemos o carinho, a sua disposição está aqui presente para a gente fazer um bate-papo sobre essa importante instituição que você dirige. Cícera Aparecida, Giannotto Marzullo. Antes de eu começar a falar especificamente da instituição, na sua opinião de cidadã, de ser humano, de mãe, o Brasil respeita e cuida bem dos seus idosos? Então, na minha visão, que estou tendo a oportunidade de estar à frente de uma instituição de longa permanência para idosos, nós percebemos que existe ainda uma deficiência muito grande no cuidado para com esses idosos e no cumprimento do Estatuto do Idoso hoje. Você está diretora do LAR há quanto tempo? Na verdade, eu sou a presidente, né? Sou a presidente, eleita em 2018, pelo nosso estatuto. Eu tenho a possibilidade de ser reeleita, então eu já estou no meu segundo mandato. Então, eu iniciei em 2018 e finalizo a minha diretoria em 2022. O que mudou na formação do ser humano, da Cícera enquanto cidadã e enquanto ser humano, estar à frente de uma instituição que abriga tantos idosos no sistema de longa permanência? Bom, eu acho que eu estou tendo a oportunidade de ter um desafio pessoal à frente de uma instituição que não é autossuficiente financeiramente, está inserida na pandemia, onde os idosos são os mais vulneráveis. Então, nesse período, me consolidou a minha fé, a providência divina e também a gestão e na parte espiritual, reforçou os meus propósitos, né? De entender que nós devemos realmente cuidar dos mais vulneráveis. Você fica desesperada quando a gente vê notícias de filhos que exploram os pais idosos, de netos que agridem, que quase que escravizam e exploram financeiramente os seus avós, os seus pais. Na minha opinião pessoal, o brasileiro não respeita a sua terceira idade, os seus mais velhos. Você, quando vê uma coisa dessa, irrita? Sim, me causa um sentimento, algumas vezes, de revolta. Porque o Lar Frederico Zanã é uma instituição que acolhe justamente esses idosos vulneráveis. Então, nós temos a oportunidade de presenciar esses abusos, né? Feito por familiares, muitas vezes por amigos, né? Que rodearam esses idosos, porque a instituição é a última ponta, né? O Lar Frederico Zanã acolhe depois que houve todas as tentativas para que esse idoso permanecesse no leito familiar. Então, quando realmente ele se vê na instituição, é porque se esgotou todas as possibilidades de convívio com os familiares e com os seus entes queridos. Quantos idosos hoje estão no Lar Frederico Zanã? Hoje nós temos 29 idosos, 17 mulheres e 12 homens. Qual que é a idade deles, em média? O mais velho e o mais novo? A mais idosa é a dona Maria de Mar, que com 98 anos, vai fazer 99 agora. E o idoso 70 anos. Então, a faixa etária é de 70 a 98 anos. Tem lista de espera? Temos. Nós temos uma lista de espera de aproximadamente 50. 50? 50 idosos. E qual é a capacidade máxima que vocês têm de abrigar esses idosos? A estrutura do Lar foi constituída para ter 60 idosos. Mas, nós sempre abrigamos 40, 43 idosos. Justamente porque nós não temos essa capacidade financeira de manter todos eles. E também porque, dentre esses 50 que estão na lista, muitos desses idosos não atendem aquilo que se propõe à instituição. Por quê? Porque nós somos um lar residencial. E muitos desses idosos que vivem com a procura espontânea, são idosos que requerem um cuidado mais hospitalar, estão em fase final de vida. Então, hoje, nós, enquanto presidente e a diretoria constituída, nós estamos realmente trabalhando fortemente para que todos os idosos que têm uma procura espontânea seja reconhecida pelo município como um idoso vulnerável, que esteja cadastrado no CRAS e no CREAS. Esse é o nosso papel enquanto instituição. Nós estamos caminhando para isso, que isso é o ideal, o correto. Sim. Quanto custa, em média, cada um desses idosos abrigados? Quanto custa, em média? A gente deve levar em consideração a estrutura que nós temos. Hoje, nós temos todo o corpo técnico, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, então, recreacionista, terapeuta ocupacional, nutricionista. E toda a capacidade ali da instituição, levando em consideração tudo isso, medicamento, vestuário. Hoje, um idoso de grau 1, que ele se alimenta sozinho, toma banho sozinho, está em torno de uns 3,800 a 4 mil reais. E o grau 2, a grau 3, grau 2 é geralmente o cadeirante, a pessoa que requer um acompanhamento maior, gira em torno de 4.500 a 4.800 reais. Quantos funcionários, a diretoria e o quadro técnico, são quantas pessoas que atuam diretamente em favor desses 29 idosos? Então, nós temos uma diretoria constituída por voluntários, em torno de umas 12 pessoas. E depois, nós temos funcionários diretamente, são 48 funcionários. Porque nós temos um regime semi-hospitalar, então, nós seguimos uma escala, conforme preconiza a lei. Como manter uma instituição desse tamanho de pé? Principalmente nessa época de pandemia, que nós estamos aí há mais de um ano vivendo uma fase muito dura. Tá difícil manter? E quem quiser ajudar, como que pode fazer? Sim. Na realidade, a gente diz, né, na minha diretoria, que nós estamos vivendo, cada dia, né, dando um passo. Sim. Porque a instituição, como eu já informei, ela não é autossuficiente. E ela tinha muitos eventos, né, na cidade, que girava em torno de dois eventos por mês, para poder subsidiar aquilo que o próprio idoso, com 70% que a lei nos preconiza, não tem como manter. Então, as nossas feijoadas tradicionais, os nossos bailes, todos os eventos, né, da noite festiva, eles foram, nosso bazar, que era também uma fonte de renda. Em março do ano passado, quando se decretou a pandemia, e se identificou que os idosos eram um público muito vulnerável, todos esses eventos tiveram que ser imediatamente cancelados. Houve, inicialmente, em 2020, uma comoção inicial, e nós recebemos doações de alimentos, de produto de higiene, e, como eu não precisei comprar esses itens, eu reverti na folha de pagamento, que é, realmente, a parte mais onerosa de uma instituição, né. A média salarial é R$ 1.300,00, os funcionários, mas eu tenho uma folha de pagamento de R$ 92.000,00. Então, realmente, não é o R$ 9.000,00, é R$ 92.000,00. Houve casos, assim, né, que na semana do pagamento, a gente estava voltando R$ 20.000,00, R$ 30.000,00. E sempre, nós trabalhamos muito, né, entrando em contato com empresas, entrando em contato com, através do telemarketing, né, com as pessoas que reconhecem o nosso trabalho, nos ajudam, e, assim, trabalhando, Deus provê o milagre de manter a obra. Mas, tristemente, eu falo que eu tenho contato com muitas outras obras, né, vinculadas à Sociedade São Vicente de Paulo. Ela tem, em média, 600 instituições de longa permanência no Brasil, e eu venho presenciando vários relatos de casas, como a nossa, sendo fechadas. Justamente porque, nesse momento, não tem condições de manter sozinho, né, se não tiver, realmente, ajuda do poder público e de toda a sociedade civil. Um empresário, um comerciante, um cidadão que queira ajudar, como que ele tem que fazer? Ele pode entrar em contato conosco pelo telefone 011-4029-2376, é também um aplicativo WhatsApp. Nós temos também o nosso telemarketing, né, e temos PICs, temos várias formas de, de variadas de contribuição, né, que a pessoa pode vir a fazer, ela pode, nesse momento, destinar também o imposto de renda devido, né, para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ele pode colocar sua nota fiscal paulista destinada para a instituição. Então, muitas vezes, sem muito custo, né, a pessoa realmente pode vir a contribuir, a manter uma instituição tão séria como a nossa, né. O meu desejo é que as políticas públicas relacionadas aos idosos sejam da mesma forma que é hoje com criança e adolescente, que já estão bem consolidadas, né. Os idosos ainda, eles, o poder público não considera como, né, como uma necessidade iminente, né, porque ele é o fim do percurso. Então, a gente vem trabalhando fortemente para que isso mude, né. Você, enquanto presidente do LAR, e, obrigatoriamente, você convive com os idosos, qual foi o momento mais emocionante que você conseguiu viver, que você vivenciou no atendimento a esses idosos que o ideal, o lindo, o perfeito, o correto, seria estar dentro do LAR da sua família. Sim. Mas ali eles estão abrigados, protegidos, amados, cuidados. É. Que momento que você, que te emocionou, que um dia você vai falar para os seus netos, para os seus bisnetos, olha, eu vivenciei isso. Bom, às vezes que a gente resgata um idoso que realmente, se permanecesse no seio familiar, poderia falecer a qualquer momento, né. Então, eu tenho relatos de resgatar idosos bastante anêmicos, né, com piolhos, sarna pelo corpo. Então, são situações humanas, né, que a gente vive e tem a certeza, né, que a gente está no caminho certo e está à frente de uma instituição como essa, né, LAR-Frederico Zanã. E nós temos também relatos de idosos, né, que na sua infância, por conta de paralisia infantil, eles eram escondidos pelos seus familiares. E na morte do pai, da mãe, né, esse idoso ficou bastante vulnerável, porque não tinha realmente vivência na comunidade. E quando nós resgatamos, né, o idoso andando, se arrastando, né, e aí com todo o trabalho feito pela equipe técnica, poder ver esse idoso hoje andando de andador, né, podendo, antes da pandemia, conhecer o que é um supermercado, o que é uma loja, quase foi inacreditável presenciar aqui, não tinha essa vivência, né. Então, hoje, quando essa idosa fala, ai, aqui é meu lar, né, então aqui é onde eu tenho os meus amigos, né, porque nós temos a família que Deus nos deu, mas nós temos a outra família que foram criados pelos laços, né. Sim. Então, Deus não me permitiu que eu tivesse filhos, né. Então, acho que eu tinha uma outra missão, de ter... 29 filhos. Ter esses 29 filhos, né, que eu possa olhar, né. E depois também temos idosos que passaram pelo lar, né, porque é um momento de passagem, e a gente também tem que se preparar pra isso, que nos marca muito e nos deixa com a certeza que nesse momento de passagem eles estavam no melhor lugar que eles poderiam... Sim. Esperar, né. Amados e acolhidos. Amados e acolhidos. Então, nós temos Dona Elza Constantino, uma idosa que a gente lembra muito, né, que sempre vibrava muito e agradecia sempre de estar ali no lar, né, seu... seu Ronaldo Teixeira, né. Então, são idosos que a gente sente tanta falta mais do que pessoas da nossa própria família, né. Imagino, imagino. Então, são as famílias que a gente cria com laços do coração são as famílias mais fortes, são o amor mais profundo e mais fortes, né. Você deve colocar a cabeça no travesseiro à noite pra dormir e sorrir, né. Afinal, é uma missão viver pela graça divina de conseguir manter uma instituição desse tamanho de pé, mas esses momentos eu acho que compensam toda a luta, né. É. Eu tenho muito a agradecer àqueles que me precederam, né. Sim. Porque se o Lar Frederico Zanã é hoje esse modelo, certamente foi pela passagem de todos os presidentes que contribuíram um pouco com aquilo tudo que nós temos hoje, né. Em especial, o Confrade, né, João Marcos Andrieta, que teve a frente, né, do Lar, porque hoje nós temos um prédio histórico que está completando 70 anos, né. E nós temos um prédio novo que vai completar 20 anos, né. Sintoma de velhice do jornalista. Eu entrevistei o João Marcos no dia que ele apresentou o projeto daquele prédio novo. Eu estava lá. Puxa. Faz tempo. É. João Marcos, uma luz divina no mundo, né. Divina, né. Até hoje, a doença não permite que ele esteja mais presente fisicamente, mas certamente ele está presente em todas as ações que a gente faz lá no Lar, porque eu pessoalmente reporto para ele tudo o que acontece, né. E Jesus falava que a gente, fala que a gente tem que tentar ser luz do mundo, né. Sim, sim. Com o exemplo, com as ações. Sim. E o Andrieta, ele é um, o João Marcos, ele é uma luz imensa na vida de todo mundo que pode conhecer a história dele, né. Não, certamente é a mesma. E como que é para você estar presidente de uma das instituições consideradas uma das mais eficientes do Brasil em estudos já feitos anteriormente? Sim. Ah, eu me sinto muito lisonjeada de fazer parte, né, dessa história, de contribuir um pouco com a minha experiência, né. Porque eu trabalho no ramo automotivo, né, ainda, então, eu sou voluntária presidente, então, tudo aquilo que eu aprendi também na indústria, eu, de controles, a gente está tendo a oportunidade de também, nesse momento, né, estar colocando no lar, porque nas dificuldades também surgem as oportunidades de melhorias, né. E a gente, certamente, fez muitas melhorias por esse momento que nós estamos passando, né. É muito difícil você isolar, né, durante um ano, somente os idosos numa instituição, né, sem poder ver os parentes, somente pelo videoconferência ou alguns amigos que restaram, né. Então, também está sendo uma experiência para nós, dia a dia, ir para os próprios idosos ali, né. E chega um momento que não tem mais o que fazer, né, porque, com a graça de Deus, o vírus, ele não se adentrou no lar, né. Então, nós fizemos muitas atividades para que realmente isso não acontecesse, fizemos a nossa parte e Deus também está fazendo a parte dele, né. Então, mas chegou um momento, assim, que a gente não tinha o que fazer, né. Daí, eu me recordo, junto com a equipe técnica, o que nós vamos fazer, porque mais de um ano, os idosos somente tendo contato com os funcionários, eu falei assim, ó, vamos, deram a ideia, vamos fazer, vamos higienizar a nossa van, vamos colocar os idosos e vamos dar uma volta na cidade, né. Então, aí passamos depois no McDonald's, passamos nos bairros onde eles residiam, eles puderam resgatar-se um pouco da história deles, né, que cada um tem sua história e voltaram para o lar feliz, né. Então, a gente, cada dia, acho meio melhor para aliviar todo esse momento de tensão. acho que, então, com isso, e vendo a estrutura do lar, né, que realmente é um modelo, eu fico muito feliz de estar comemorando esses 70 anos, estando nesse momento presidente. Repete novamente as formas de contato com vocês, para que empresários, para que comerciantes, quem puder ajudar, possa estar fazendo ajuda ao lar. Vocês podem ligar no telefone 4029-2376, é o WhatsApp também, pode deixar uma mensagem, nós temos também nas mídias sociais, Facebook, Instagram, lá é Frederico Zana Salto, nós temos também Pix, enfim, temos também outras formas, né, que vocês podem ver no site de ajudar, como eu falei, né, destinando ao seu imposto de renda, né, para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, também a sua nota fiscal paulista, então, são meios, né, nós temos todos os meios, né, e eventualmente se você desejar doar alimentos, fraldas geriátricas, né, número G, GG, nós fazemos o recolhido na Rua Marquês de Itamandaré, 525, né. Marquês de Itamandaré, para referência, você está na Marechal de Odoro, passou o Rotary Clube, você vai virar à esquerda, para você subir até a Caixa Econômica Federal, ali na região do PagMenos, a Rua Marquês de Itamandaré é uma rua antes da 9 de julho, uma rua, duas ruas antes do semáforo, é a última rua à direita, quem está subindo, a última rua à direita, é atrás do lar, você está no PagMenos, você está olhando o lar, é a rua de trás do lar que você está olhando ali, é aquela rua. Cícera, a gente agradece o carinho, a gente agradece a sua atenção, a gente pede a Deus que continue cuidando de você e dos seus diretores, afinal, é um trabalho de gigante, e felizes são esses 29 idosos que estão abrigados, acolhidos, amados, protegidos, fica aqui um desafio para os 11 vereadores de salto da atual legislatura, está para chegar a época de vocês encaminharem a emenda impositiva do ano de 2022, por que não pegar uma parte dessa verba e encaminhar para o lar Frederico Ozanã, que você vai ter a certeza que o dinheiro está bem aplicado, bem usado, e usado em favor de quem precisa, fica aí o desafio para os 11 vereadores de salto, e se você, vereador, fizer essa doação, eu me comprometo, me procura que a gente faz a divulgação para mostrar a sua responsabilidade social, não aqui dizendo que não sejam, pelo amor de Deus. Cícera, vamos para as suas considerações finais, o ideal seríamos a gente ficar aqui o dia inteiro, mas existe o limite, quais são as suas considerações finais sobre esses 70 anos do lar? Então, nesse momento eu gostaria de agradecer todos os familiares e presidentes que antecederam para que nós pudéssemos hoje comemorar esses 70 anos, agradecer a população que sempre nos ajudou, o poder público também que de alguma forma nos ajuda quando nos permite administrar o terminal rodoviário onde todo o recurso vem também para nos ajudar, e os vicentinos importantes, voluntários, que nos ajuda e também auxilia todos os vulneráveis da cidade. Então, em nome ao querido João Marcos, que é a pessoa que eu tenho grande admiração, que sempre esteve à frente da obra, um visionário, que eu me inspiro realmente para terminar os meus dias de mandato e deixar a obra bem melhor para o outro presidente que vai me substituir. Maravilha! Pessoal, curte aí essa entrevista, deixe o seu comentário, procure aí nas redes sociais a página do Lar Frederico Zanã Salto, curte lá também e feliz é um país que cuida bem dos seus idosos, feliz é o povo que valoriza e respeita os seus idosos, afinal, dizem que os índios choram muito mais quando morre um idoso do que quando morre uma criança, afinal, o idoso é uma história, é um acúmulo de história, é uma experiência de vida que se perde quando ele morre. Então, respeite o teu avô, respeite tua avó, cuide do teu pai e da tua mãe e, se possível, ajuda esses 29 idosos que estão lá abrigados. Cícera, Deus abençoe e que Deus continue cuidando de você. Obrigada, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri